Oi gente, tudo bem? Se você vai ficar em casa nesse final de semana e ainda não sabe o que fazer, a gente vai te dar dicas de séries e filmes pra você assistir sem ter que sair de casa. Não é essa, né? E nessa semana, vários filmes e séries estão chegando a Netflix e um deles é a série Sintonia, produzido pelo Kondzilla, que é dono de um dos maiores... não, que é dono do maior... Produzida pelo Kondzilla, que é dono do maior canal do YouTube responsável pelos clipes mais famosos de funk da atualidade, a série, que tem seis capítulos, conta a história de três personagens, MC Doni, a evangélica Rita e o criminoso Nando, a série que é questionar os conflitos e os poucos caminhos que a pobreza oferece pra muitos jovens de periferia. A nossa luta é contra o sistema, irmão. Esse bagulho é nós, mano. Nós três. E outra novidade que tá chegando na plataforma nesta semana é a terceira temporada de GLOW, que em plenos... A série, que é baseada em fatos reais, conta a história de um grupo de mulheres que, em plenos anos 80, decide fundar a Liga de Luta Livre Feminina. Agora, na terceira temporada, as lutadoras vão enfrentar grandes desafios em Las Vegas. E outra novidade da Netflix dessa semana é a vida moderna de Roku. O desenho é inspirado na série, lá dos anos 90. No filme, os protagonistas voltam pra Terra depois de ficarem 20 anos perdidos no espaço. Só que Roku, Vacão e Felisbert precisam se adaptar a esse mundo moderno cheio de tecnologias. Mas Roku, nostálgico, quer se livrar de toda essa tortura que é o mundo atual. E na televisão, a dica é pra quem gosta de ficção científica, com o filme Goodzilla, que vai passar no domingo na TV Globo. No filme, Ford Brody é um soldado do exército que precisa lutar bravamente pra defender o mundo e a sua família do assustador Goodzilla. Igual, né? Gostou das dicas? Então nos conta aqui embaixo o que você vai assistir nesse final de semana. Eu vou ficando por aqui e até mais!